Olá, bem-vindo ao curso de agregados plaquetários autólogos online aqui no Instituto Velasco. Desde o finalzinho da década de 90, se você trabalhava com cirurgia ou implantodontia, você deve saber que utilizávamos muito isso para a regeneração óssea, plasma rico em plaquetas, na época era conhecido exclusivamente como plasma rico em plaquetas. Tinha uma burocracia danada, tínhamos que chamar um biomédico, o biomédico coletava o sangue, ele processava, ele nos entregava o produto e a gente utilizava esse produto durante o ato cirúrgico. Muita coisa mudou desde então. Desde 2015, o cirurgião dentista tem a autorização e a regulamentação para realizar a coleta do sangue, ou seja, realizar a venopulsão, processar esse sangue e aplicar isso em diversas técnicas, seja em harmonização óleofacial, seja em cirurgia, em várias técnicas dentro da odontologia e que só vai agregar para você cirurgião dentista no dia a dia clínico. É uma técnica extremamente barata, extremamente acessível e com grandes resultados. O curso está modelado da seguinte maneira, ele está dividido em grandes capítulos e cada capítulo tem algumas subdivisões, ou seja, as aulas todas não vão superar 10 ou 15 minutos para cada subdivisão do capítulo. Por que isso? Porque é muito melhor você reservar 15 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia ou 20 minutos da sua manhã que faltou um paciente, assistir uma aula com começo, meio e fim e você absorver essa informação de uma forma muito importante. Todos os nossos cursos online, eles estão configurados para ser aulas curtas, rápidas e com uma informação mais concisa possível, sem muita enrolação. Por quê? Porque é sabido que nós humanos retemos a nossa atenção por 10, 15, 20 minutos no máximo. Então não adianta nada montar um monte de aula de uma hora, uma hora e meia, apresentar para você e você ter que assistir pedacinhos de aula sem continuidade. Então todos os nossos cursos online, eles são configurados dessa forma. Aulas pequenas, numa divisão lógica, numa sequência lógica e que vai facilitar muito a compreensão do tema por vocês. Em especial, esse curso de agregados plaquetários autólogos, que é uma técnica permitida pelo CFO, ela está dividida em uma introdução para você entender exatamente o que é este produto, como que ele pode ser utilizado. Uma parte histórica, que você vai entender desde a década de 50 até agora, até os dias atuais, toda a nomenclatura que foi utilizada, porque é uma sopa de letrinhas. Vocês vão ver que tem PRP, PRF, que são os mais conhecidos, mas tem uma série de P's nessa história, né? Então vocês vão entender passo a passo como surgiu isso e por que pequenas variações, por que os autores mudavam ou variavam essas informações. A gente vai pegar uma parte de compreensão do sangue, entender como cada célula funciona, como é o mecanismo dessa célula e por que é importante nós conhecermos cada uma dessas células. Porque cada uma delas pode ajudar a modular a inflamação, pode oferecer um processo de resistência ou evitar processos infecciosos. Então é importante nós conhecermos cada parte do sangue. Nós vamos entrar depois na cascata de coagulação, entender como as plaquetas agem, como nós podemos estimular a plaqueta para ela agir de uma forma que nos ofereça vantagens. Então eu quero no meu sobrenadante fator de crescimento, eu quero a minha plaqueta íntegra, eu tenho várias opções e a gente vai entender isso como que funciona. Nós vamos entender toda a nomenclatura mais atual. Então você não tem que pensar em primeira geração, segunda geração, terceira geração de agregado plaquetário. A gente vai mostrar o que existe hoje e para onde podemos aplicar cada uma das técnicas. Vocês vão ver que desde a primeira geração, a utilização do tal PRP, o que é o mais conhecido ou é o mais conhecido, pode ser utilizado ainda hoje com objetivos um pouco diferentes. A gente vai tentar entender como diferenciar isso. Então vocês vão aprender os protocolos de utilização de cada uma dessas técnicas, do PRP, PRF, LPRF, APRF, plasma gel, enfim, todas as utilizações disso daí, dentro da odontologia convencional e dentro da harmonização oleofacial, que é onde o PRP ou os derivados plaquetários tem um grande avanço, tem uma grande vantagem. Ele oferece um processo de rejuvenescimento de uma forma extremamente natural. Então você vai ter no final deste curso, informação completa para conhecer, aplicar todos os agregados plaquetários que nos são permitidos pela legislação. Sejam bem-vindos!